Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Ezequiel, capítulo 18, 12 versículos, 1 ao 10, e depois versículo 13b, e depois 12 versículos, 30 ao 32. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Que provérbio é esse que andais repetindo em Israel, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados? Juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já não haverá quem repita este provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem. Tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Aquele que pecar é que deve morrer. Se o homem é justo e pratica o direito e a justiça, não participa de refeições rituais sobre os montes, não levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não desonra a mulher do próximo, nem se aproxima da mulher menstruada, se não oprime ninguém, devolve o penhor devido, não pratica roupos, dá alimento ao faminto e cobre de vestes o que está nu, Se não empresta com usura, nem cobra juros, afasta sua mão da injustiça e julga imparcialmente entre homem e mulher, se vive conforme as minhas leis e guarda os meus preceitos, praticando-os fielmente, tal homem é justo e com certeza viverá. Oráculo do Senhor Deus Mas se tiver um filho violento e assassino que pratica uma dessas ações porque fez todas essas coisas abomináveis, com certeza morrerá. Ele é responsável pela sua própria morte. Pois bem, vou julgar cada um de vós, ó casa de Israel, segundo a sua conduta, oráculo do Senhor Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não ter desocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel? Pois eu não sinto prazer na morte de ninguém, oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e vivereis. Salmo responsorial retirado do Salmo 50 Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Evangelho O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 19, dos versículos 13 ao 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Meditando a palavra de Deus. Na liturgia de hoje, as temáticas da sinceridade do coração, da humildade e do cumprimento da vontade divina estão presentes em todos os textos bíblicos. O salmista suplica belamente a Deus. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. O coração da pessoa humana deve ser o lugar da pureza e da habitação de Deus. Uma vez que é de lá que saem os discernimentos e as escolhas que as pessoas realizam. Na primeira leitura de Ezequiel, o porta-voz do Senhor confirma a responsabilidade individual do sujeito por sua salvação. No evangelho, há a aproximação dos discípulos e das crianças. Os discípulos de Jesus impediam as crianças de se aproximarem dele. Esse fato demonstra a incompreensão do ministério do Senhor. É importante e necessário acolher os pequenos para conceder-lhes o reino e a salvação. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Amém. Amém.